O Brasil tem uma oportunidade gigante nas mãos de ser o centro industrial sustentável do mundo. Ninguém está no patamar que a gente está. Provavelmente muitos países vão chegar ao longo do tempo, mas essa eletrificação totalmente sustentável, hoje nós temos que aproveitá-la. Então conseguir fazer com que mais investimentos, o fato de ter uma metodologia de cobrança de carbono e de créditos de carbono facilitaria maiores investimentos nesse ambiente. Hoje está acontecendo data centers, vocês conhecem data centers. Eles são demandantes de grandes quantidades de energia e com o advento agora da inteligência artificial cada vez mais. Esses processadores precisam de grandes quantidades de energia e acontecem em países em que estão ficando sem fornecimento de energia para esse tipo de data centers, desse tipo de processamento. Então o Brasil está recebendo investimentos, nós hoje temos energia disponível, mas precisamos cada vez mais investimentos desse tipo para conseguir trazer mais agregação de valor no Brasil. Uma multinacional de origem alemã que vende tecnologia para outras empresas. Está no Brasil há mais de 100 anos e atua em diferentes setores, linhas de produção de indústrias, veículos elétricos e até no transporte público urbano. Eu estou falando da Siemens, que aqui no país tem três unidades, no estado de São Paulo e uma em Curitiba, em que trabalham 2 mil funcionários. O All Leaders de hoje traz o CEO da Siemens, Pablo Fava. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje conosco. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Pablo, você tem uma vida inteira praticamente dedicada à Siemens. São quase 30 anos trabalhando na empresa. 28 anos, exatamente. 28 anos, arredondei. Arredondei. Bom, o que faz você permanecer tanto tempo trabalhando para a mesma corporação? Bom, primeiro que para mim foi algo mais da infância, quando eu era uma criança eu via sempre a Siemens, estava muito próximo de mim, um telefone de baquelite em casa, até os meus livros quando estudei eletrodinâmica e demais. Mas é uma empresa que me deu sempre oportunidade de me movimentar muito. Então, ao longo desses 28 anos, eu passei por muitos sectores. Então, você praticamente considera que vai estando em diversas empresas. Passa por áreas de marketing, áreas de vendas, áreas de negócio, de business, com resultados mesmo, profit and loss. Então, trabalhei na Argentina, trabalhei na Alemanha e tive a oportunidade também de vir para aqui, para o Brasil, faz 22 anos. E então, essa possibilidade de movimentar um aprendizado contínuo que motiva muito. Há alguma coisa em especial na cultura da empresa? Também, sim. É uma empresa que tem uma cultura muito firme, sólida, tem um viés de sustentabilidade muito forte, um viés social. É uma empresa que se sente responsável pelos países ou áreas onde ela atua. Então, isso você percebe em qualquer empresa, qualquer Siemens que você vai no mundo todo, que ela faz negócios tecnológicos, que isso também me agrada muito, mas ela devolve sempre para a sociedade através das suas fundações em cada um dos países. Então, é algo que realmente motiva muito e faz parte dos valores que a gente tem. De alguma forma, compartilha os valores da empresa. Aí, com o seu exemplo de quase 30 anos de Siemens, a gente chega ao assunto turnover, que é baixo na empresa. Para quem não sabe, o turnover é a rotatividade de funcionários na empresa, é um índice dentro do período de um ano. Isso. E na Siemens Brasil, é de 3,9%. Quando o aceitável no mercado, é um índice entre 5% e 10%. A que você atribui? É, esse turnover, a gente trabalha muito em manter as nossas pessoas, os talentos dentro de casa. E, geralmente, a maior entrada, ingresso de pessoas na Siemens é através de um programa que se chama PDT, Programa de Desenvolvimento de Talentos. Então, são jovens entre 20 e 24 anos que ingressam na empresa e praticamente conseguem fazer a vida toda deles na empresa. É o mesmo que aconteceu comigo. Eu comecei como estagiário na Siemens e hoje estou aqui à frente da operação no Brasil. Eu vi, você coloca no LinkedIn, inclusive, que começou como trainee. É, isso mesmo. Isso motiva muito, porque a pessoa sente como que tem oportunidades dentro da empresa e tem sempre essa possibilidade de se movimentar. De alguma forma, sempre algo novo traz esse oxigênio que as pessoas precisam. Eu acredito que seja um dos motivos, mas claro que a gente trabalha muito em brindar as condições para que todo mundo se desenvolva, para que possa ter os treinamentos adequados, ter um clima de trabalho também positivo, que as pessoas vejam que existe colaboração, que você chega e não está sozinho para executar uma tarefa, que as coisas se fazem sempre em equipe. São coisas que eu acho que motivam muito e as pessoas realmente duvidam bastante antes de partir para outra oportunidade. Eu vi que a média de permanência dos funcionários é de 35 anos. Isso é muito incomum no mercado hoje em dia, né? É muito, sim. E isso sempre foi assim. A Siemens é um pouco um viés das empresas alemãs, né? Empresas, eu acho que japonesas também, que procuram manter os seus talentos dentro de casa, construir para que as pessoas consigam aprender e conseguir se desenvolver ao longo do tempo. É algo que realmente motiva muito, né? Bom, vamos falar um pouco de história, e tem história, Siemens, aqui no Brasil, né? A informação que eu tenho é que iniciou as atividades, as primeiras atividades, em 1867, com a instalação de uma linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Isso mesmo. E aí, em 1905, houve a fundação de fato da empresa no país. A partir daí, conta um pouquinho dessa história. Bom, então, a empresa tem, hoje já, de 1905, seriam 119, exatamente, 119 anos. O ano próximo, vamos fazer 120 aniversário. E tem participado, praticamente, da evolução das infraestruturas críticas do Brasil ao longo desses anos. Desde energias, porque, numa época, a Siemens atuou muito com geração, incluso hidroeléctrica, linhas de transmissão. Claro, muita parte dessa infraestrutura que hoje existe no Brasil foi construída pela Siemens. E investimentos industriais, hoje, em praticamente todas as indústrias, você vai encontrar alguma tecnologia da Siemens, do passado ou atual também. Então, atuou na área de saúde, transporte, já saímos, faz muito tempo, na área de telecom também. Então, é uma empresa que, de alguma forma, é transformacional para uma sociedade também, desde a perspectiva tecnológica. E, Pablo, houve uma informação, uma notícia que repercutiu muito aí na imprensa, né? Que foi um contrato de 300 milhões com a Eletrobras. É uma outra divisão da Siemens que não está aí sob o seu comando. Correto. Mas, assim, chamou a atenção, despertou a atenção, até porque fala de modernização de linhas de transmissão. Isso mesmo. Você está a par desse negócio? Sim, eu leio, sei e falo muito com meus colegas, é uma empresa irmã, a Siemens Energy. Hoje, a Siemens detém uma participação muito baixa da Siemens Energy. É um spin-off que aconteceu em 2024, da empresa, em 2020, perdão. E é uma empresa que está andando muito bem, porque o Brasil precisa muito de energias. Energias renováveis, transformação para sistemas mais sustentáveis. E eles atuam muito em linhas de transmissão, geração. Então, são os nossos primos, irmãos, digamos assim. As operações deles estão em Jundiaí, em frente da nossa, cruzando a rua da nossa fábrica. E você acha que isso vai ser bom para o consumidor final de energia? Tem que ser, com certeza. Vai representar a economia? Investimentos em infraestrutura seguramente vão influenciar na economia do consumidor. Bom, a gente está falando de energia, a gente vai falar também de transição energética. Em que pé está o Brasil na transição energética? E você acha que o país realmente tem condições de caminhar para um modelo mais sustentável? Assim, já é melhor do que outros países, né? Mais recentemente, falaram em termoelétricas e tudo. O que você acha? Você que está acompanhando o setor, mesmo que não diretamente, mas conversa com seus pares dentro da Siemens. Sim, a matriz energética, eu acho que tem que ser considerada como um todo. Essa é a minha opinião, né? E se a gente vai na matriz elétrica, hoje a nossa teve momentos que está acima de 90% já sustentável. Nenhum país chega, acho que o mais próximo está Canadá, talvez algum país nórdico, como a Noruega, chega nesse nível de sustentabilidade na sua matriz elétrica. Isso é, para o Brasil, uma grandíssima oportunidade. Porque o consumidor, já hoje, e cada vez isso vai aumentar, vai pedir cada produto que a gente compra, quero um pedigree digital de qual foi a pegada de carbono para produzir esse produto. E eu quero saber quanto que esse produto no seu uso vai gerar impacto ambiental. Na medida em que algum produto seja produzido no Brasil, nós conseguiríamos exportar produção muito mais sustentável que outros países não conseguem fazer hoje. Por isso que é uma oportunidade enorme para a indústria. Ou seja, a energia brasileira sustentável como uma alavanca da neoindustrialização brasileira, que hoje você conhece muito bem, que o nosso governo lançou recentemente. Para isso tem que existir matrizes, não somente agora elétricas, mas matriz logística também, portos, rodovias e demais, onde a gente ainda tem que atuar bastante para fazer uma matriz mais sustentável mesmo. E se a gente atuar com investimentos nessas áreas, nós temos uma oportunidade, novamente aquela oportunidade única do país do futuro, que o Brasil pode chegar a ser o país do presente, desde que a gente consiga realmente endereçar esses pontos. Um ponto que talvez, para conversar contigo e com a tua audiência, imaginemos que uma, e eu vejo desde o ponto de vista da Cimes, uma empresa multinacional precisa, vamos fazer uma nova fábrica de algo. Precisa fazer a nível mundial, hoje tem uma globalização com os seus empecilhos atuais, mas realmente funcionando. onde vamos colocar uma nova indústria? Do que seja, pode ser de um produto elétrico, pode ser de um carro, pode ser de um, o que seja, né? Incluso alimentos, né? Em esse cálculo de retorno de investimentos, vai existir um novo fator que é a pegada de carbono e a sustentabilidade da produção desse produto. E o Brasil aí vai entrar cada vez mais à frente de outros países para atrair esse tipo de investimentos. E isso nós temos que vender para o exterior, essa é a minha opinião, uma oportunidade enorme para o nosso país. Muito bem. Bom, a Cimes, na maior parte de suas atividades, não lida diretamente com o consumidor final, e sim com outras empresas. Então é um B2B, negócio para negócio. Diante disso, como é o trabalho de marketing na Cimes diante dessa característica dela? Então, marketing e vendas, vou ir um pouco a vendas. É uma venda bastante complexa, é isso mesmo, a gente trabalha muito com indústrias e com infraestruturas, tipicamente são outros business, outras empresas. Então, você tem que administrar as formas ou acesso, os canais de vendas. Nós temos canais de vendas através de distribuidores, nós temos integradores que agregam valor para implementar a tecnologia da Cimes numa solução para resolver algum problema do nosso cliente final. Também existem fabricantes de painéis que usam as tecnologias da Cimes para montar. Aqui nós temos energia distribuída. Em algum lugar aqui no prédio tem painéis, que distribuem a energia desse prédio. As tecnologias dentro do painel são da Cimes, mas existe um parceiro que constrói o painel. E também em projetos com clientes finais. Então, tipicamente uma indústria de processos, ela vai pedir que um sistema de controle para a sua indústria, uma indústria de alta responsabilidade, talvez ela vai pedir queira o Cimes atuando nessa posição. E que parcela dos investimentos da Cimes vai para o setor de vendas? Porque vai direto. É grande? Nós fazemos todo o negócio através de vários canais de vendas. O que vendemos a clientes finais pode estar em torno de, talvez, 40% da nossa venda. O restante é através de canais, porque é a melhor forma de servir o nosso cliente. Então, o marketing também tem que ser associado a essa forma de vender. Porque é uma forma um pouco mais complexa, que você tem várias formas de atender o cliente. E o marketing tem que ser pensado em função desses canais de vendas. Mas há um grande investimento nesse setor de marketing ou no de vendas por parte da Cimes, treinamento? É permanente. Treinamento, com certeza, porque as tecnologias mudam com grande frequência. Então, é necessário. O cliente, de alguma forma, se você não demonstra conhecimento do que você está vendendo, é difícil vender um produto que é tecnológico. Então, nós temos na Cimes uma plataforma que se chama My Learning Portal. É uma plataforma mundial onde tem mais de 100 mil diversos tipos de treinamentos. Desde treinamentos de mindfulness a treinamentos tecnológicos, treinamentos de liderança, treinamentos de livros. Tem umas ferramentas tipo Get Abstract em que você consegue ler livros de forma simples. Tem resumos de livros. E aí, a Cimes exige de cada um dos funcionários chegar a uma quantidade de horas anuais de treinamentos digitais. Por que isso? Porque um dos nossos pilares estratégicos é Growth Mindset. A gente aprendeu que você somente a partir do aprendizado contínuo, de saber que do erro você também aprende, é que você consegue atingir melhores resultados. E a empresa se movimenta de forma muito mais rápida. Então, o treinamento está na ordem do dia para nós. Pablo, vamos para um jogo rápido para falar dos diferentes setores da Cimes. Automação na indústria. Automação na indústria é um dos nossos show-dós. A gente é muito forte aqui no Brasil. Nós atuamos tanto em indústrias de manufatura quanto em indústrias de processo. Quando falo em manufatura, uma produção de um carro, uma indústria eletrônica e manufatura, uma indústria de processo, uma planta química, que você vê que tem muitas tubulações, uma petroquímica e demais. Edifícios. A gente tem uma tecnologia também muito importante para controle de incêndio, para automatização dos prédios e nos permite ajudar o nosso cliente a ser mais sustentável para os prédios. Veículos elétricos. A gente tem os carregadores elétricos para os veículos elétricos e também tudo o que está por trás. As subestações e também o controle da rede elétrica, nós chamamos de a grid elétrica, que a mobilidade elétrica é um desafio muito grande porque você precisa, é uma carga que se movimenta ao longo da rede. Você nunca sabe onde vai estar e em um momento pode ser carga e em outro momento pode ser fornecedor. Uma bateria carregada pode estar entregando energia à linha num momento de necessidade de demanda. E alguém tem que administrar isso. A Siemens sabe fazer isso muito bem. Pablo, e transporte público no país? Onde vocês estão? Transporte público, nós temos uma empresa que se chama Siemens Mobility, é uma empresa separada, irmã, mas é uma empresa da Grupo Siemens também, 100%. E aí a Siemens atua principalmente na eletrificação aqui no Brasil. Fora do Brasil, a eletrificação e também os trens, trens de alta velocidade, trens de cidades e demais. Em geral, o que a gente tem, também atua na área de saúde, nós temos uma outra empresa irmã que se chama Siemens Healthineers, que trabalha muito com hospitais, todos devem ter conhecido os equipamentos da Siemens, tomografia, ressonância magnética, incluso áreas de laboratório, seguramente alguém, quando foi em algum hospital, foi fazer algum ensaio, algum teste, já viu algum equipamento da Siemens. Existem áreas somente brazucas na Siemens, ou tudo copia o modelo da Alemanha? Existem também áreas brazucas, tem, primeiro, pesquisa e desenvolvimento, a gente faz aqui também para o mundo, para, por exemplo, para o mercado de processamento de carnes, o Brasil é o grande processador no mundo, então, a pesquisa e desenvolvimento se concentra aqui no Brasil, para redes elétricas, aquela smart grid, aquela inteligência na rede elétrica, nós temos um centro de pesquisa também em Curitiba, fazemos isso para o mundo todo, e recentemente estabelecemos um centro para desenvolvimento de softwares para inteligência predial, mas também, aqui na Siemens, nós temos uma operação que se chama Siemens Participações, onde fazemos equity em algumas empresas bem interessantes, uma que trabalha com área solar, a área solar, chamada Brasol, a Siemens tem investimentos nessa empresa, e também em outra que se chama Micropower, que são bancos de bateria de grande porte, que associados à geração solar, você consegue ter resiliência, porque uma rede solar, imagina, à noite você não tem energia, então, você carrega baterias e consegue ter, de alguma forma, uma constância no fornecimento da energia. São, de alguma forma, negócios típicos do Brasil. Qual o nível do investimento da Siemens Brasil no setor P&D, pesquisa e desenvolvimento? De que grandeza esse investimento? E hoje nós devemos ter em torno de cento e tantos engenheiros fazendo esse centro de pesquisa. E é pesquisa de software, ou seja, o investimento realmente em talentos. Bom, eu vi o relatório de sustentabilidade de vocês, está na home do site da Siemens, e há um grande destaque para a atenção à diversidade em questão de gênero, raça e profissionais portadores de deficiência para a oferta de vagas afirmativas. Houve ainda também a conquista de ocupação de 50% dos cargos de liderança por mulheres. O que mais vocês têm como meta de inclusão dentro da empresa? Então, isso tudo faz parte de um programa que se chama Diversifica, que tem cinco pilares. Os três que você mencionou e adicionalmente a esse LGBTQIAP+, e o etarismo. Então, faz parte, de alguma forma, nós queremos refletir dentro da empresa a nossa sociedade. Então, faz parte da nossa responsabilidade social e, de alguma forma, inspirar também outros colegas, outras empresas para que acompanhemos esse movimento. Pablo, eu também vi que a Siemens é forte num programa de capacitação de funcionários, mas eu quero saber de você como é que os profissionais jovens estão chegando à empresa? com que preparo eles estão chegando? Então, nós temos duas formas de ingresso de jovens para a empresa. Nós temos um jovem aprendiz, que já são bem mais jovens, finalizando a escola ensino médio, que são, principalmente, a gente trabalha com pessoas mais vulneráveis e isso é através da fundação, porque é uma forma deles terem um acesso rápido a uma empresa que consigam ver e aprender muitas coisas. Em esse caso, os treinamentos são dados pelos nossos próprios colegas sobre tópicos típicos aí da empresa. sobre finanças ou de cursos de idiomas e demais. A segunda forma de ingresso é finalizando uma carreira universitária, o nosso programa se chama PDT, Programa de Desenvolvimento de Talentos, são os nossos estágios. São estágios de um a dois anos em que tem todo um programa de treinamentos, dependendo do setor onde a pessoa ingressa, ela recebe os treinamentos adequados para ser contratado na empresa e caso, em algum caso, que a gente não consiga contratar, nós temos já um ecossistema com os nossos parceiros para que os nossos talentos também nos acompanhem através de empresas que são parceiras da Simens. Mas como os jovens brasileiros estão chegando a Simens? Eles estão preparados? Eles têm capacitação? Ou tem que haver um forte investimento na capacitação deles para que eles tenham condições de trabalhar na empresa? Os que estão no ensino universitário vêm bastante bem preparados. A gente, claro que depois nós temos que entrar em temas específicos do nosso negócio. São tecnologias muito específicas, você considera automação, transformação digital, são temas muito que você vai ver muitas vezes na Simens e nas aplicações que a gente fornece para os nossos clientes. Mas o nosso processo também é muito exigente, de uma grande quantidade de inscritos, nós temos mil inscritos e selecionamos 60 novos estagiários duas vezes por ano. Então, a relação entre inscritos e contratados é menos que 10%, seguramente. Bom, vamos falar de inovação, é um tópico importantíssimo aqui. Bom, a gente ouve muito falar sobre inteligência artificial, mas o que nós, leigos, ainda não sabemos sobre o potencial dessa nova tecnologia? Bom, eu vou falar a minha impressão do lado da infraestrutura e do lado da indústria que é o que me compete. O que dá para fazer com inteligência artificial é uma transformação que a gente ainda tem que entender. Dá para fazer muita coisa. e eu vou te dar um exemplo que o pessoal normalmente fala. Hoje, ainda, uma linha de montagem de qualquer produto, de um carro ou de qualquer outro produto, é uma linha. E isso foi desenvolvido por Henry Ford no início do século passado, 1900 e alguma coisa. Será que uma montagem não é mais eficiente se você consegue fazer um sistema caótico em que o produto em que o produto que você está montando, está produzindo, escolhe as faces da produção que vai, que vai, por onde ele vai passar, o que ele depende, o que ele precisa fazer e demais. Essa é uma expressão de como uma inteligência artificial podia aplicar-se para fazer um processo de alguma forma disruptivo, uma transformação absolutamente disruptiva. isso é muito para o futuro. Mas existem disrupções do dia a dia. Imagem, por exemplo. Hoje, através de inteligência artificial, consegue aplicar na indústria controle de qualidade por imagem. Se um produto foi produzido da forma certa, se o pneu é o pneu adequado que está colocado no carro ou não, a inteligência mesma, a partir da imagem, detecta se esse componente é ou não é o correto. Isso vale também para infraestruturas críticas, para a procura de falhas nas infraestruturas. Imagina uma queda de uma rede elétrica para prevenir ou predecir uma falha em uma indústria. Você consegue trazer gráficos de tendência que a inteligência artificial consegue identificar como vai se comportar um produto, uma tecnologia que está aplicada e funcionando no lugar. Imagina um motor, uma bomba e em que momento esse motor, essa bomba possa ter uma falha. Então, você prediz o momento em que você precisa fazer uma intervenção. Então, os ambientes são dos mais variados e realmente é transformacional e é importante que nós, aqui no Brasil, assumamos um compromisso de que essa inovação existe sempre no lado social. Vamos perder empregos? Seguramente. Mas sempre vão acontecer novas oportunidades de emprego para novas pessoas e a forma da gente estar sempre na vanguarda tecnológica para que sejamos um país em que a gente agregue valor aqui dentro do Brasil. E como a educação pública no país pode preparar os jovens, os futuros profissionais para esse mundo com a inteligência artificial? Eu acho que o primeiro ponto é o fato do brasileiro estar muito conectado. as redes sociais e a digitalização praticamente ajuda desde que exista interesse no jovem. Então, o que talvez as escolas podiam fazer a mais, mais do que simplesmente educar, é criar curiosidade. Porque se as pessoas são curiosas sobre algo e se interessam por algo que de alguma forma abre os olhos para elas, ferramentas para você ir procurar informação, hoje está na palma da mão de todos nós. então talvez se houver algo que eu pudesse falar a variedade de temas é tão diverso que é mais criar esse ponto de curiosidade. Bom, Simenzinho, você junto com outras empresas são defensores de um mercado regulado de carbono no Brasil. A falta de uma regulação aqui no país traz que consequências? Podiam existir muitos investimentos que fariam essa transformação que eu comentei num início. O Brasil tem uma oportunidade gigante nas mãos de ser o centro industrial sustentável do mundo. Ninguém está no patamar que a gente está. Provavelmente muitos países vão chegar ao longo do tempo, mas essa eletrificação totalmente sustentável hoje nós temos que aproveitá-la. Então, conseguir fazer com que mais investimentos, o fato de ter uma metodologia de cobrança de carbono e de créditos de carbono facilitaria maiores investimentos nesse ambiente. Hoje está acontecendo data centers, você conhece data centers, eles são demandantes de grandes quantidades de energia e com o advento agora da inteligência artificial cada vez mais. Esses processadores precisam de grandes quantidades de energia e acontecem em países em que estão ficando sem fornecimento de energia para esse tipo de data centers, desse tipo de projetamento. Então, o Brasil está recebendo investimentos, nós hoje temos energia disponível, mas precisamos cada vez mais investimentos desse tipo para conseguir trazer mais agregação de valor no Brasil e tem que ser sustentável. Então, esse marco nos ajudaria muito a promover investimentos. Pablo, a Simins no Brasil não divulga resultados, mas o balanço da matriz é aberto, porque é uma empresa com ações negociadas em bolsas. Se eu não me engano, são duas bolsas de valores com ações da Simins na Alemanha, me corrija se eu estiver equivocado. Frankfurt e Deutsche Börse. É a mesma, DAX, Deutsche Börse. É isso aí? Então, tá bom. Bom, e aí a gente tem os números da matriz que me chamaram muita atenção. Houve queda na receita de 10%, com 61 bilhões de euros nos três últimos trimestres. O trimestre começa em outubro para vocês. Não é? E a gente vai para o desempenho por regiões. E aí a gente vê o melhor desempenho de longe de Américas. Tanto para a receita com alta de 7% no período, quanto pedidos com alta de 4% comparado ao mesmo período do exercício anterior, tá? Muito melhor do que outras regiões do mundo que tiveram resultados negativos ou bem modestos. Então, diante disso, queria saber sobre o desempenho de Américas e de Brasil, que se destacou tanto aí nesse balanço. Então, a Cimes passou por fases de crescimento muito fortes nos últimos três anos. Então, a base de 2023 foi uma base de crescimento bem forte a nível mundial. E essa queda que aconteceu no mundo todo também se deve a um projeto grande que tem que ser retirado do cálculo, que é um projeto de mobilidade muito importante, eu acho que foi no Egito. Mas, de qualquer forma, sim, a gente percebe hoje que a nível global, Américas está se destacando, porque principalmente os mercados asiáticos estão sofrendo um pouco com investimentos industriais, a China está com grande capacidade ociosa para indústrias, então, onde a gente trabalha é justamente na formação bruta de capital fixo, que nós chamamos investimento real em produção e os mercados asiáticos estão mais difíceis, a Europa também está bastante em um patamar bastante baixo comparado com o ano passado e a América está recebendo grandes investimentos. Então, isso também vale para infraestrutura, então, você enxerga que a América toda realmente se destaca e o Brasil está nessa média de destaque também. Todo mundo feliz aqui com os resultados. Com certeza. E eles lá fora também. Conosco também feliz. bom, você, embora tenha uma vida toda dedicada a Siemens, também é integrante de entidades relevantes no segmento de negócios. E aí, claro, pesquisei o seu LinkedIn. Claro. Eu vou lá. E eu vi que você faz parte da Câmara Brasil Alemanha, da BIMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Pacto Global da ONU no Brasil. Queria saber a importância para um executivo como você participar de entidades assim. Veja, acho que tem muitos factores. Um dos principais, primeiro, é enxergar para fora. Network, conhecer outras pessoas e ter sempre impressões de outras pessoas que estão na mesma situação que eu sobre como estão acontecendo os negócios e demais. Esse network te permite conhecer muita coisa. Mas eu acho que o fundamental é muitas vezes algumas coisas que a gente traz por dentro. Porque no momento que você chega em uma posição de liderança, de destaque, e você pode influenciar muitas pessoas, você de alguma forma tem uma responsabilidade. Não todo mundo tem uma possibilidade de influenciar muita gente. E você tem que usar isso bem. Então existem formas em que você consegue influenciar da forma correta. Hoje, por exemplo, você comentou o Pacto Global da ONU. eu estou como um porta-voz do ODS 9, Objetivo de Desenvolvimento número 9, que é relativo a indústrias, infraestrutura e inovação. Então é importante para mim me engajar em esse tipo de iniciativas, levar uma mensagem sobre a responsabilidade de ter um mundo mais sustentável, deixar um mundo melhor para os nossos filhos, de criar inovação no Brasil e a parte de sustentabilidade tanto para a indústria quanto para a infraestrutura que são os nossos negócios. Eu tenho a oportunidade de conversar com líderes desses segmentos, desses setores, praticamente todos os dias e por que não assumir essa responsabilidade também. Então é algo que também vem de dentro de cada um de nós. E você é co-chair das propostas do B20, que é o braço de negócios do G20 para a transformação digital. Quais têm sido os avanços? Então, o B20 são as propostas que as empresas fazem para os governos do G20. Então, nós decidimos três pilares, foi difícil a discussão maior que a gente teve durante esse processo todo, foram vários meses esse ano, foi principalmente concentrar em três recomendações principais. Por quê? Porque a transformação digital, ela pode ser uma alavanca de inclusão no mundo, você pode ter uma pessoa no meio do Piauí que possa estar vendendo uma tecnologia, um produto que ela produz para qualquer lugar do mundo, através de um meio tecnológico, digital. Ou pode ser uma alavanca para maiores diferenças sociais ainda, porque se você tem regiões que não conseguem acompanhar o desenvolvimento tecnológico, digital, essas distâncias vão ainda ser aumentadas. Então, é crítico que isso seja pensado da forma correta, que a transformação digital seja um vector de inclusão social. Por isso que a gente definiu três recomendações, a primeira delas é realmente conectividade, segura e disponível para indivíduos e para empresas de forma muito mais abrangente. O fato de uma pessoa estar conectada, e para nós aqui em São Paulo parece algo simples, mas não é assim em regiões internas, e vou falar aqui no Brasil, talvez no interior, mas em muitos outros lugares, imagina em África e demais. A possibilidade de uma pessoa estar conectada permite ela ter voz, que se não tem conexão, ela praticamente hoje no mundo é como se não existisse. Um segundo ponto que a gente colocou é sobre o maior desafio dessa transformação digital, que é a segurança cibernética. Então atacamos também esse ponto de quais foram as sugestões sobre a questão de segurança cibernética. E o terceiro ponto é como AI, inteligência artificial. Como fazer com que a inteligência artificial seja bem aplicada, de forma responsável e que ela seja de fato geradora de valor para a sociedade. É uma responsabilidade muito grande, enfocamos em esses três fatores e agora vem a parte de advocacy, que nós falamos, de alguma forma vender para que realmente essas mensagens cheguem para nossos governos e considerem essas propostas realmente quando sejam criadas leis, quando sejam repensadas estrategicamente desde a perspectiva do governo. E Pablo, fala um pouquinho sobre a sua história dentro da Siemens. Desde jovenzinho, lá na Argentina, você ingressou na empresa e toda a sua trajetória até aqui como CEO da Siemens Brasil. Qual o fator que você acredita que tenha sido determinante para essa história de sucesso dentro de uma empresa? Primeiro que eu nunca tive a perspectiva de que um dia eu quero ser o CEO. Não foi algo que foi se realizando com o tempo. Você não pode ficar ansioso. Isso eu acho que é importante. Tem que desfrutar do caminho. A gente, quando olha para trás, tem que ser algo que te dê prazer trabalhar numa empresa. Não é uma luta por chegar a algum lugar ou não. Essa foi, pelo menos, a minha experiência. Trabalhar de forma colaborativa. A mim, o que me ajudou muito foram outras pessoas. Outras pessoas que me motivaram, que me fizeram crescer. Incluso aqueles líderes que talvez me deram algum feedback não tão positivo no momento correto que me fizeram entender que alguma coisa tinha que mudar um comportamento ou uma ação ou o que seja. Eu acho que é muito relativo à pessoa, sabe? Não é conhecimento importante, você estar preparado é fundamental quando chega o momento certo, mas eu acho que a base de tudo é pessoas. Enfocar em trabalhar sempre de forma colaborativa, ajudar os demais e os demais vão ajudar você também para crescer juntos. E Pablo, me chamou muito a atenção, já mencionei isso aqui nessa entrevista, a sua presença em rede social LinkedIn, especificamente LinkedIn, que eu dei uma olhadinha nas outras, mas a sua atenção é com o LinkedIn. Mas como você está muito bem, obrigada, na Simens Brasil, a ideia de postar não é participar do mercado ou ser visto por outras corporações, mas você atua com as postagens, com mensagens, chave, eventos chave, dá bastante atenção a isso, eu imagino que você tem até um auxílio de um social media, você vai me falar, mas você mesmo passa recados, grava vídeos em eventos, para você, qual a importância desse canal de comunicação? Primeiro, muito obrigado, legal que você dê uma aliada no meu LinkedIn. A mim me interessa por vários aspectos, primeiro, como são responsabilidades assumidas, eu tenho uma responsabilidade assumida com a Câmara de Comércio, Brasil e Alemanha, tenho responsabilidades com o Pacto Global da ONU e com todas as áreas que a gente já conversou. Então, de alguma forma, são mensagens que me motivam a seguir à frente, eu quero que as pessoas fora da organização leiam, às vezes, o que nós estamos fazendo na Siemens, que conheçam da Siemens e das iniciativas, da forma que a gente se engaja com muitas coisas. Mas é uma excelente forma de comunicar também internamente para os meus colegas, porque, de alguma forma, esse é um médio em que eu coloco a agenda da nossa empresa também para os meus colegas, porque eles veem também no meu LinkedIn, me acompanham, fazem um seguimento e entendem o que está na pauta, o que é prioritário para nós, como empresa. De alguma forma, nós temos que ser, cada um de nós tem que ser autêntico, mas é uma solução de compromisso bastante importante de representar uma empresa como o Siemens, mantendo a autenticidade de quem você é. e essa comunicação, as pessoas, desde que você faz essa perspectiva, as pessoas entendem como mensagens claras de agenda da nossa empresa. Então, o meu interesse são os dois setores, externo e interno também. E qual seria o seu conselho diante dessa sua experiência com rede social para outros CEOs, outros profissionais, qual a importância para eles deste canal de comunicação com stakeholders ou mesmo com o público em geral? Assim, para mim, serviu muito para conhecer muitas outras pessoas, para que outras pessoas me conheçam. Isso, como você me comentou agora, também já me aconteceu. Ah, o seu Pablo mesmo, eu vi você postando no LinkedIn. Então, de alguma forma, você cria, às vezes, você consegue criar confiança em outras pessoas sem sequer conhecê-las. Então, no dia que você visita um cliente, se o cliente de alguma forma chegou a te conhecer através das postagens, ele já tem alguma primeira impressão tua. Por isso que é importante. E como eu falei anteriormente, é uma comunicação excelente para ter uma equipe. Nós temos Tom Hall Meetings na Siemens, uma vez por trimestre. Eu tento manter uma comunicação fluida. Nós temos mailing list e mais para a nossa organização. Mas o LinkedIn e essa comunicação em mídias sociais, eu sugiro para todo mundo utilizar também sempre pensando na própria equipe. O que a equipe espera que você se posicione externamente e o que a equipe espera como, de alguma forma, como um alinhamento de quais são os pontos que nós, como líderes, consideramos importantes que estejam na pauta na nossa agenda do dia a dia. Pablo, foi um prazer conversar com você. Igualmente, Lu. Muito obrigado. Obrigada por essa entrevista aqui com a gente no UOL Líderes. Muito obrigado. E você assiste a íntegra dessa entrevista na plataforma do UOL e também no YouTube Os Melhores Momentos nas redes sociais do UOL Economia. Fique de olho na newsletter do UOL Líderes para receber sempre novidades e os últimos vídeos, as entrevistas com os CEOs. E eu te espero numa próxima entrevista aqui do UOL Líderes. UOL Líderes